As visitas ao veterinário não são divertidas para ninguém. Seu cão vai rosnar e resmungar o tempo todo, e você ficará ansioso por seu companheiro canino enquanto um médico examina. Embora a grande maioria das pessoas esteja aberta e receptiva à ideia de ter um cão, apenas uma fração delas leva seus bichinhos para exames veterinários regulares. O que acontece se você pular uma consulta, ou duas, ou três? Você corre o risco de expor seu cão a condições em que ele exigirá tratamento de emergência. O que acontece quando seu cachorro para de urinar? É fatal? Você pode apoiar seu animal de estimação em uma emergência, enquanto espera pelo veterinário. Aqui estão 10 sinais de que o seu cão precisa de ajuda, e você deve chamar o veterinário o mais rápido possível. Número 10. Quando seu pet para de fazer xixi. Poucos pais de pet, mesmo os mais bem-intencionados, têm um interesse ativo nos hábitos de urinar e defecar de seus bichinhos. Embora se possa pensar que é compreensível, na verdade é irresponsável ignorar os sinais indicadores. Nos hábitos de rotina do seu cão, que podem ser indicativos de vários problemas de saúde graves. Se o seu cão não está urinando como normalmente faz, considere levá-lo a um veterinário imediatamente. Não urinar corretamente ou sentir dor visível ao urinar é um sinal de doenças obstrutivas urinárias, particularmente pedra nos rins. A obstrução causa uma inflamação e um refluxo de urina, que é um líquido tóxico, do qual seu corpo quer se livrar e seu cão não vai se encolher ou gritar se precisar urinar. Se for ignorado por muito tempo, seu cão pode ficar incontinente e desenvolver várias condições com risco de vida. Número 9. Perda de peso rápida. Não! Seus suplementos dietéticos e o alimento nutricional equilibrado que você está dando ao seu cão não estão ajudando se seu cão parece estar perdendo peso rapidamente. Embora você tenha a obrigação de manter seu cão saudável, não deve comemorar a perda de peso, a menos que possa determinar com precisão que isso aconteceu naturalmente. A rápida perda de peso, que é uma perda de mais de 10% do peso corporal em um mês ou mais, é indicativa da condição subjacente mais perigosa de todas, o câncer. As células malignas têm um potencial de crescimento rápido e, portanto, ultrapassam os recursos celulares. Suas células naturais morrem e as cancerosas prosperam. Se o seu animal de estimação perder uma quantidade surpreendente de peso em um período relativamente curto de tempo, você pode marcar uma consulta com o veterinário imediatamente. Número 8. Abdomen duro e inchado. Um abdômen duro e inchado pode ser indicativo de várias condições, como constipação. Mas acredita-se que a constipação seja aliviada com tratamentos caseiros. Poderia ser algo além de constipação? Sim, uma condição comum conhecida como dilatação gástrica e vóvulo ou inchaço do cão. É uma condição que se manifesta com o abdômen duro, incapacidade de vomitar, estimulação e excesso de saliva. A condição é o primeiro passo em uma longa lista de condições que prejudicam o sistema imunológico do seu cão e, finalmente, podem ser fatais. Número 7. Humor em comum. Em vez de chamar seu cachorro de cachorro mal quando ele está rosnando e latindo no meio da noite, você pode ir até ele e verificar se ele está sentindo alguma dor. Todos os cães têm que se comunicar verbalmente conosco através de latidos. Só porque seu cão está sendo barulhento, não significa que ele está sendo desobediente. Latidos excepcionalmente altos no meio da noite ou latidos não provocados no meio do dia podem ser um sinal de que o seu cão está tentando lhe dizer que está com dor. Os cães têm um limiar notável para a dor e, se estiverem em uma situação em que precisam gritar por causa da dor, algo sinistro provavelmente está acontecendo. Número 6. Queda de pelo rápida. Quantas vezes você teve que recolher os pelos de cachorro do seu sofá desde que conseguiu seu companheiro canino? As probabilidades são provavelmente muitas vezes ao dia. Cães, aqueles com pelos mais longos, definitivamente perderão seus pelos em um ritmo muito mais rápido do que os humanos perdem cabelos. No entanto, se eles estão perdendo pelos em aglomerados e você pode ver facilmente buracos se formando em partes do corpo, algo está gravemente errado. Isso pode ser um sinal de várias condições, como infecções bacterianas ou virais, reações alérgicas ou lesões cancerosas. Essas alterações são frequentemente associadas a manchas inflamadas na pele, coceira e aumento do sangramento. Seu animal de estimação pode não ter as palavras certas para dizer que está com dor e é por isso que você precisa ser mais cauteloso ao examiná-lo. Número 5. Exposição a toxinas. Existem três categorias do que seu animal de estimação pode ingerir, saudável para consumo, seguro para consumo e fatal se consumido. A terceira categoria inclui vários, mas não todos, alimentos humanos, medicamentos e toxinas. Se o seu animal de estimação ingerir algum dos seguintes itens, você pode levá-lo a um veterinário antes que sua condição piore. Chocolate, xilitol, botões de tulipa, abacate, isca para lesmas, analgésicos, uvas, passas e pesticidas. Nesse sentido, também é importante se informar sobre o que é seguro para o consumo do seu cão e o que absolutamente não é. Por exemplo, você sabia que o pão era seguro para consumo canino? Por outro lado, as passas são veementemente ruins para eles. Número 4. Perda de equilíbrio. Cabeça inclinada. O que acontece quando o seu cachorro se deita e inclina a cabeça em direção ao chão? Você provavelmente acha que isso não significa absolutamente nada. Talvez eles estejam confortáveis nessa posição. Talvez estejam brincando. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Uma infecção no ouvido é o pior que pode acontecer se o seu cão estiver deitado com a cabeça inclinada. Seu ouvido contém fluido vestíbulo coclear na porção interna dele. Esse fluido é responsável por manter o equilíbrio. Se o seu cão tiver uma infecção no ouvido interno, provavelmente interromperá o estado normal do fluido e seu cão perderá o equilíbrio. Este é, no entanto, o primeiro passo para muitas infecções de ouvido. Se o seu cão estiver exibindo alguns desses sinais, é melhor levá-lo a um veterinário imediatamente. Número 3. Tosse, vômito ou diarreia, ou todos os três. Os cães vomitam, tossem de vez em quando e são propensos a ter diarreia de vez em quando. Tudo isso é normal. O que não é normal é quando seu companheiro canino desenvolve diarreia grave, vomitou três vezes na última hora e tosse o dia todo. Esses são sinais com os quais você deve ficar atento. Por quê? Porque, independentemente do que causou, esses sinais podem resultar em uma infinidade de outros sinais. Por exemplo, vômitos podem levar à desidratação e, por isso, provocar diarreia. A tosse é indicativa de algo alojado na traqueia, uma infecção do trato respiratório superior, ou até mesmo uma lesão cancerosa. Para filhotes jovens, esses sinais são indicativos de uma doença muito grave e mortal, parvo. Parvo é frequentemente visto em filhotes jovens e tem sido descrito como uma das principais razões para a morte prematura em cães. Não subestime a saúde de seus cães, leve-os para exames regulares. Número 2. Falta de energia ou letargia. Por que seu cão antes ativo de repente recuou para se tornar uma poça de pelos que está sempre dormindo ou desinteressado em brincar? Isso poderia ser um sinal de desinteresse em brincar, ou algo mais incomodando-os. É prudente ser capaz de dizer a diferença entre o que está estressando o seu animal durante a brincadeira e a criação de um ambiente seguro para ele, ou para você ser capaz de dizer sinais de que ele está doente ou com dor. Nesse caso, você precisa levá-lo a um veterinário imediatamente. Mas como diferenciar os dois? Se o seu animal de estimação não estiver interessado em brincar, você pode tentar jogar outros jogos com ele, para ver se o problema era o jogo ou a configuração. Se o seu animal de estimação ainda não responde a qualquer comportamento estimulador, provavelmente está com dor e não consegue brincar enquanto está com dor. Para filhotes jovens, no entanto, querer dormir dia e noite não é tão incomum. Porém, você ainda precisa ser prudente. Número 1. Lamber as patas excessivamente. Se você procurasse vídeos sobre momentos fofos de cachorros, invariavelmente encontraria algumas centenas de compilações de filhotes lambendo as patas. Este é um comportamento comum visto em todos os caninos. Lamber as patas estimula endorfinas ou sentir bons hormônios. No entanto, e se seu animal de estimação não deixa a língua descansar? O que pode ser? Este pode ser o próprio tratamento paliativo dos cães para aliviar a dor. Se o seu cão está lambendo a pata excessivamente, pode estar tentando se aliviar de uma inflamação ou de uma farpa que está causando a dor. Observe os hábitos de rotina do seu animal de estimação, observe os imemoríseos. Em seguida, observe as mudanças nesses padrões. É importante que você seja um pai responsável. Só porque seu cão não pode dizer verbalmente que está com dor, não significa que ele não está tentando avisá-lo. É isso! Comente abaixo se você aprendeu uma coisa ou duas sobre seu cão hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no Inforama e até a próxima!